E agora aqui presente, essa figura importante, deixa eu falar sobre a vida dele. Silvano Salles, nascido em São Moicílio, Bahia, em 9 de janeiro de 1980. Teve numa cartilha mais diversos ritmos populares, do Nordeste, como reggae, forró, axé, pagode e celeste. Os gêneros musicais que ajudaram a formação do seu perfil. Cantou apaixonado, parceirista Silvano Salles com grandes nomes da música brasileira, como Amado Batista, Bruno Marrone, Vete Sangalo, Carlinhos Braus, Tomate e velhos outros. Um das músicas do Céu dele, o Levei Gaia e Libera Negra, nós vamos brigar por ela, certo? É isso aí, ao lado aqui, meu amigo Silvano Salles com o novo CD dele. Silvano, primeiro é uma satisfação receber eu aqui no meu programa, você sabe, parece até que a gente já se conhece há uns 30 anos. Verdade, verdade. É ou não é, pô? Um homem de comunicação tem que ser comunicador, não é? Me fala do seu novo lançamento aqui. Na realidade, nós estamos lançando algumas músicas agora para o verão. E uma das músicas que eu regravei agora recentemente, alguns dias atrás, é essa música, a música Me Libera Negra. Essa música que está no fundo aí musical, o Levei e Fui Gaia, eu gravei o ano passado e é uma das músicas também bem tocada. Bem tocada, né? Inclusive, teve até uma matéria lá em São Paulo, no Balanço Geral de São Paulo, falando dessa música. Sobre essa gaia. Sobre essa gaia. Certo, viu? Então, é o que acontece no dia a dia, as pessoas não estão livres de uma gaia, certo? Então, muitos não se conformam, mas tomou gaia. Eu geralmente, eu falo no meu show assim, faço uma brincadeira com a galera. Fala, alguém já foi traído aí, a galera, alguém já levou chifre, gaia, corna. Eu falo que traição, chifre, gaia e corna é que nem com sócio. Demora, mas um dia chega. Um dia chega. Um dia você vai ser contemplado. Um dia chega. Deus me livre, depois de velho ficar ruim. Vamos trabalhar? Vamos nessa. Vamos lá. Silvano Salles, especial aqui no meu programa Tolerância Zero. Vamos lá, aumenta aí, maestro. Bora, bora, aumenta. Vamos lá, aumenta aí, maestro. Vamos lá, aumenta aí. Amém. 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 �os. Mas o cara é brincadeira, Silvano Salles rapaz. Olha, quer aproveitar e mandar um abraço pra Dona Ivete, tá fazendo 80 anos. Ô Dona Ivete, beijo. Bora aí no Bode Santo Antônio, estamos nos assistindo agora. E você quer contratar o Silvano Salles? Vamos fazer um show aqui breve, Silvano Salles? Ah, com certeza. Claro, no telefone, olha o código 79, claro, 9-9-8-85-17-05, foi lá com a nossa produtora aqui do Silvano Salles, empresária minha amiga Verra. Ah, já o telefone lá dos cantores de Salvador também. Salvador, pode aí. É o 071-3377-0778 ou 991-327822, falar com o meu empresário José Alves, o Ana Carla. Tem o nosso site também, né, que é o www.silvano-sales.com.br. Olha o sucesso. Silvano, nós temos que aproveitar de cantar aqui, porque se eu botar isso para falar aqui, termina o meu horário aqui. Silvano, mais um sucesso. Essa aí também é inédita. É inédita. Silvano, mais um sucesso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto